Salino, olha o tanto de dinheiro que tinha aqui na bolsa dessa mulher, olha aqui gente, 50, 100 reais, meu Deus do céu, não é o Silvio Santos não gente, olha aqui ó Olha aqui gente, tem mais dinheiro ali ó, olha aqui ó Salino Barros, tanto de dinheiro que tinha ali com aquela senhora Por muito pouco ela não foi presa aqui em flagrante, e tudo isso sendo registrado aqui pelas lentes, a senhora ia levar esse rol de dinheiro senhor O problema é com ele, com a justiça, eu vou te levar presa, tira tudo, tira tudo Senhora, a senhora ia levar esse rol de dinheiro, meu Deus do céu, eu pensava que ela estava forte, mas não, é só dinheiro gente, na calça ó Olha muita gente aqui ó, muito dinheiro gente, não é o Silvio Santos, tá paralisando o Silvio Santos, olha meu Deus E ainda tem mais dinheiro, olha aqui